Olá, eu sou o Saras Borden, eu sou o Saras Borden, hoje eu faço de sushi, sem nori, sem arroz, sem nori, sem arroz, sem nori, sem arroz, sem nori, sem arroz, para a infância em um garoto, o rosto, eu tenho necessidade de usar o arroz, sem Since this O Orde, eu tenho um garoto que é um garoto, Aqui, então, o atum picado, o atum picado é como se convertir, atum picado, depois de atum picado, como é isso? Atum picado. Ok. Aqui, então, como você pode colocar em casa. Se você quiser, o que você pode colocar o lindo, então, você pode colocar o lindo. Como assim. Como assim. Como assim. Como assim. Agora, para terminar, para ficar bonito. Para ficar bonito você ficar. Agora, como assim. Agora, você precisa cortar, você precisa muito bem. Quando você está cortando. Ok. 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 vamos fazer o fogo. Vamos fazer o fogo. Vamos colocar um pouco de óleo. Como assim. E – – – – e a polícia de garlande um pouco de garlande e você tem que fizer isso aqui do que? do que? do que? do que? o que? eu tenho que ir no meu é um é um é um é um é um Meu amigo português é muito malandro, sempre quer voltar. Só que... ...quem portar taré. Então você pode comer. É pronto para comer. É muito bom, muito gostoso. Muito bonito, muito giro. É muito saboroso, bem gostoso. Muito bom para comer. Muito bom. É evidente. Mais fusion, mais frito. Não é mais tradicional. Este é mais frito, mais fusion, mais queimado. Obrigado, tchau. Boa noite.